Um líder mundial, perecerá no meio da agitação de seu povo, gerando caos e destruição. Aqueles que parecem ser invencíveis, serão superados, e tudo será concluído. A dor e a fome chegaram, a confusão dentro da minha igreja não para. E a quebra da economia, será muito rápida. Em cada dor de minha paixão de amor, eu olhei para vocês, para todos que ouvem as minhas palavras, para que neste momento, você seja grato pela vida, e a conquista da vida eterna. Eu vivia em meio do desespero, gritos, humilhações, maldições. Perdições, eu vivia em mim, o que o homem não compreende. E continuem a oferecer antecipadamente a meus filhos, as revelações, para que se preparassem especialmente no espírito. E seguissem o caminho da conversão. Isso não aconteceu, o resultado daquilo que o mesmo homem criou, deve chegar, para que, com medo de adoecer se aproximem. Embora sem compromisso, mas, por conveniência. Meu povo amado, o grande sofrimento de toda a humanidade, está se aproximando. Então você verá diante de você, maiores doenças e calamidades naturais, momentos de medo, diante das ameaças do espaço. Você viverá em terror, produto, do desacato da humanidade. Eles não ouviram, se rebelaram e me abandonaram. As notícias do mundo, falarão sobre uma nova mutação viral, e o pânico chegará ao mundo, porque eles vivem na escuridão e, portanto, os pedidos são momentâneos. A maioria não vive na fé, o que eles pedem com a boca. Vocês, meus filhos, fiquem juntos, a fé, é o apoio do meu povo, o amor por minha mãe, me cativa, e ouça o que minha mãe me pede. O diabo, sigou os meus fiéis, e os levou a momentos de dúvida e provações. Os meus fiéis, que permitem crescer em humildade, e deixar de lado a casca da razão e da lógica humana, que, aos meus caminhos eu os direciono. É mais conveniente para a criatura humana, alcançar com maior segurança, e maior obediência, uma espiritualidade estável. Um líder mundial, perecerá no meio da agitação de seu povo, gerando caos e destruição. Aqueles que parecem ser invencíveis, serão superados, e tudo será concluído, a dor e a fome chegaram. A confusão dentro da minha igreja não para, e a quebra da economia, será muito rápida. Vocês não estão sozinhos, estou com meus filhos, e meu anjo da paz, mitigará o sofrimento do meu povo. No meio da descrença, sempre haverá alguns dos meus fiéis que o receberão e verão que você é meu enviado, meu anjo da paz. Minha amada, minha mãe, enxugará suas lágrimas, confortará e apoiará você. Neste momento, em que você me suprimiu sacramentalmente, eu permaneço em você, e as comunhões que você recebeu adequadamente preparada, hoje surgem em cada uma delas. Sendo aquela primavera de água viva, que, somente eu, realizou esse milagre do amor perpétuo. Eu os abençoo com meu amor, eu os ungi, com meu precioso sangue, não tema. Você não está sozinho. Minha mãe te apoia, ela é o farol da minha luz, no caminho de todo o meu povo. Minha mãe é a mãe de cada um de vocês. Aceite-a, com amor. Jesus Convido em Teu Jesus Convido em Teu